Ah, sua bafurida, foi você que fez aquilo? Me conta, bafurida Hum, sua pitucona Quem foi, bafurida? Me conta Foi você, pituca? Pitucão? Foi você, pitucão? Pituc... Ih, ninguém quer se manifestar Ô, seu pitucão doido Hum Ai, filho Ai, tem que ter doendo, amor Não, morde não Deixa eu mexer com o pitucão um pouquinho Deixa eu mexer com o pitucão É, aí, já comei a outra branca Agora eu tenho que tirar rápido Ai, ai, deixa eu parar aqui Vou ter que limpar tudo aqui Muito sujo Eles sujam muito rápido, gente Do momento que limpa Né, filho? Não, pitucão, morder não Ai, desculpa, filho Do momento que limpa Até eles sujarem é muito rápido Né? Eles acabaram aqui Vou pegar as razinhas E as minhas vão virar picadinhas também Aqui tá a raiz, ó Eles amam ficar mastigando essa raiz aqui É os mordedores Gente, eles gostam mais dessas coisas naturais do que esses mordedores sintéticos Né? Eu até prefiro Que é natural Né? Não, pitucão Eu não gosto de morder, filho Não morde, minha mãe Aí Né, baforida Deixa eu arrumar aqui as coisas Até mais, gente Até mais, até mais, até mais Todo mundo Aí, ó Tão me lambendo Não, irmão, pra brigar, não Né, seu pitucão Pitica tá lá embaixo Pituca O que você tá fazendo? Ela tá vindo com alguma coisa na boca Gente, eu nunca vi gostar tanto de pegar a coisa na boca Pituca, o que você tem na boca? Eu não acredito nessa cena que eu tô vendo Pituca, você tá comendo cocô, pituca? Porca Não pode, fia Acabou de comer ração Estão comendo cocô? Não pode, pituca Nossa, deixa eu ir lá lá, gente